Eu vou passar aqui a palavra para o Frederico Almeida, professor aqui do IFICH, que vai coordenar, moderar os ânimos aqui na mesa. Obrigado, Andréa. Bom dia. A todas e a todos. É um prazer estar aqui moderando esse debate, muito interessante, com pessoas muito competentes, que eu admiro muito para tratar desse assunto. Eu sou professor do IFICH, eu fui convidado pelo Andréa, então, para fazer a moderação dessa mesa, cujo título é Crise e Castigo, o que a crise revela do funcionamento das instituições políticas brasileiras. Então, compõe essa mesa a jornalista Maria Cristina Fernandes, que é jornalista do valor desde a fundação do jornal, em maio de 2000, foi editora de política por 15 anos do jornal, hoje mantém a coluna semanal de política iniciada em 2000 e a coluna quinzenal GPS no caderno Eu e Fim de Semana. É autora do e-book Os Candidatos, Companhia das Letras 2014, integrou a equipe que fundou a revista Época, foi editora de política da Gazeta Mercantil, subeditora da revista Veja e repórter do Jornal do Comércio. É formada em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e em história pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre em política comparada pela Universidade de Paris 1 e em política latino-americana pela Universidade de Londres. Obrigado, Maria Cristina. Bom dia. Eu queria agradecer ao convite, parabenizar pela realização desse evento, aos professores Júlio César, professora Soelia, professora Andréa Freitas, dizer que é um prazer estar aqui, muito embora. Eu tenho que confessar a dificuldade de saber o que é que um jornalista faz numa mesa dessa, porque a gente só sabe contar história, às vezes em português. Então, eu vou contar algumas histórias aqui, espero que, a partir delas, vocês consigam responder se é estrutural ou conjuntural, porque eu não faço a menor ideia. Mas, antes, eu queria fazer um comentário. O professor Fernando Limongi, na sua magistral palestra de abertura, contou que o Fernando Henrique Cardoso se vale dessa definição que o impeachment é como uma bomba atômica, existe para dissuadir e não para ser usado. A historinha que eu conheço dessa frase é que, na verdade, o Fernando Henrique reciclou essa frase do Ulisses Guimarães, da época do impeachment do Fernando Collor. Ulisses, eu não sei se vocês se recordam, Ulisses foi uma das últimas lideranças, naquela época, a aderir ao impeachment. Ulisses era frequentemente requisitado pelo Collor para ir ao Palácio, ele aconselhava o Collor, ele chegou a ser cogitado para assumir o Itamaraty. E, de fato, aquilo ali fazia um pouco parte da estratégia do Ulisses de... E aí, retomando o que o professor Fernando chamou a atenção, da estratégia dos agentes políticos. Fazia parte da estratégia do Ulisses de voltar a ocupar uma cena, um papel estratégico que ele tinha deixado de ter, desde a transição, desde o governo Sarney. E ele, de fato, ele só deixou de apoiar o Collor quando realmente a barca virou e ele viu que não tinha mais como segurar aquilo. E aí passou a ser o senhor impeachment, ele liderou o processo. Aí também, de olho na estratégia de derrubar do Collor o papel que ele viria a ter. Então, o Fernando Henrique reciclou, eu acho que, muito sabiamente, essa definição da bomba atômica do Ulisses, mas eu não... Eu acho que num momento distinto, porque o Fernando Henrique já não tem mais a ambição de ocupar, de exercer um papel político como o Ulisses tinha à época e depois foi colhido por aquele acidente, logo em seguida ao impeachment. Agora, a historinha que eu queria contar para vocês hoje, hoje de manhã, é a história daqueles dias que antecederam ao impeachment. Tive a oportunidade de estar em Brasília naquela semana, antes da votação na Câmara, e o que eu assisti lá foi a estratégia dos agentes políticos que fazem hoje da disputa pelo controle de suas legendas a real disputa de poder. Muitas vezes, nas conversas com eles, me dava a impressão de que o que importava não era se ia dar Temer ou se ia dar Dilma. O que importava, obviamente, eles queriam estar do lado vencedor, mas o que realmente importava era que, seja qual fosse o desfecho, eles queriam estar de posse de suas legendas. O conflito interno pela disputa de poder nos partidos era a real disputa deles. E isso, para mim, ficou muito claro no chamado Novo Centrão. Acho que vocês se recordam que, quando a presidente Dilma virou o ano, ela virou o ano na expectativa de que ela havia ganho, uma sobrevida, porque, depois de perder o apoio do PMDB, ela tinha conseguido reconstruir uma base política a partir de PP, PR e PSD, que lhe daria um certo conforto para, quiçá, chegar a 2018. O que aconteceu, de fato, é que este novo centrão, que foi criado para dar sobrevida ao governo Dilma, acabou por sepultá-la. E como é que isso aconteceu? Só tentando reconstituir aí o que foi a formação desse novo centrão, quem é que o compõe? O PP é o maior desses partidos, é o maior partido arrolado na Lava Jato, tem 32 integrantes lá dentro. Elegeu 38 deputados em 2014, hoje está com 48. Encostou no PSDB, que tem 51, e hoje é a quarta bancada. É presidido por um senador do Piauí, Ciro Nogueira, que aparece pouco no noticiário, não é nunca um daqueles senadores estridentes que a gente vê, muito bem articulado. Circula em todo o espectro político. Depois do PP vem o PR, que é um partido que tem 41 deputados. Até Dilma se afastar do PR, era controlado pelo Valdemar Costa Neto, primeiro a partir da cadeia, como o PCC, que os caras comandam da cadeia. O PR também era controlado desde a Papuda. E depois o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, avaliou que ele tinha um bom comportamento e deixou ele cumprir prisão domiciliar. E aí ele fez essa coordenação do partido com a tornozeleira eletrônica e comandava o partido com a sua tornozeleira. E o terceiro partido era o PSD, liderado, por assim dizer, pelo Kassab. Eu faço essa ressalva porque a gente não pode dizer que ele é exatamente liderado pelo Kassab. O PSD tem uma estrutura diferente dos outros dois, porque é uma estrutura muito federativa. O PSD é coordenado pelas suas lideranças estaduais. Eles têm um governador em Santa Catarina, que comanda a bancada do Estado. Eles tinham o vice-governador da Bahia, o Otto Lenká, que virou o senador, mas também tem completo controle sobre a bancada da Bahia. E nos outros estados em que eles não têm uma liderança tão clara, eles se agregam aos governadores e aí seguem. O Kassab, por assim dizer, seria um mestre de cerimônias do partido. E é uma estrutura diferente do PP, que é um partido que se move na articulação entre o presidente da legenda e o líder. É um partido muito congressual. O líder do partido ele realmente joga muito colado no presidente. Não se admite desavenças ali, eles realmente agem em bloco. E o PR é, de fato, um partido controlado pelo presidente. Atualmente o presidente é um presidente laranja, que é aquele senador aqui para São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues, porque o comando, de fato, passou para o atual ministro dos transportes, que é o Maurício Quintela, que é um personagem que vocês, de quem eu vou falar agora aqui. E o que é que esses partidos têm em comum? Há muito tempo eles já deixaram de ser nanicos. Eles já são gente grande, eles, a atual legislação partidária, conta tempo de coligação para a televisão e a distribuição do fundo partidário, dos seis maiores partidos. Pois o novo centrão está localizado exatamente onde passa a régua. Quais são esses seis maiores partidos? PMDB, PT, PSDB, PP, PR e o PSD. Então, eles entraram no clube. E eles, no governo Dilma, eles comandavam a área de infraestrutura, transportes e cidades. E, neste governo, eles avançaram sobre áreas, abriram novas fronteiras. Eles foram para a saúde, que está com o PP, ciência e tecnologia e comunicações nessa pasta engordada que foi entregue ao Gilberto Kassab. E não tiraram o pé da infraestrutura que continua lá com o PR do Maurício Quintela. A saúde é realmente uma fronteira a ser desbravada, porque ela não deixa de ter infraestrutura. Tem a Funasa. A Funasa é responsável pelas obras de infraestrutura sanitária, de abastecimento sanitária, de todos os municípios brasileiros, até 50 mil habitantes. Então, isso dá um poder imenso à Funasa. E as suas superintendências estaduais é realmente um grande ativo de qualquer partido. E a pasta da saúde tem um poder muito grande, hoje, na regulamentação e na negociação com os planos de saúde, que passaram a ser um dos maiores financiadores de campanhas eleitorais. Então, realmente foi uma grande conquista deste novo centrão abocanhar a saúde. Quando a presidente Dilma virou o ano, ela tinha a expectativa de ter o apoio desse novo centrão, porque, inclusive, o governo ajudou muito. Eles foram inchados pelas migrações partidárias. Esses três partidos, eles somam 122 parlamentares. É quase o mesmo número de parlamentares que tem a base dos governos petistas até pouco tempo. O PT e o PMDB, hoje, juntos, têm 124 deputados. Então, é uma base robusta e seria capaz de blindar o governo Dilma. Só que não. Como a gente sabe, isso não aconteceu. Esses partidos têm em comum uma característica que foi muito importante para o desfecho desse impeachment. Nenhum deles fecha a questão. Todos os três partidos, eles acompanham o desenrolar das negociações e deixam as questões sempre em aberto. Isso é crucial para a posição que eles ocupam, para as negociações e para a movimentação deles no desenrolar dessas crises. Então, o que aconteceu no impeachment? O que eu vou contar para vocês foi... Eu presenciei na tarde do sábado 16 de abril, véspera do impeachment, no domingo. Eu tive a oportunidade de encontrar as três principais lideranças desse partido num único dia. O Ciro Nogueira e o Maurício Quintela. Ciro Nogueira, presidente do PP. Maurício Quintela, líder, então líder do PR na Câmara dos Deputados. Eles estavam num churrasco na casa de um herdeiro de uma rede de boates do Distrito Federal, numa mansão no Lago Sul. E, quando eu entrei nessa casa, num ambiente de completa euforia, era um dia, não sei se vocês se recordam, era um dia bastante nervoso do impeachment, quando o Temer já tinha saído de Brasília, tinha voltado para São Paulo e foi convencido a pegar um avião de volta para Brasília, porque corria a notícia de que a Dilma tinha virado alguns votos. Então, ele saiu correndo para garantir que aquele cenário que estava indicando a vitória do impeachment se configurasse e se confirmasse. Então, o jornalista estava empolvorosa se isso ia acontecer mesmo ou não, mas, quando entrei naquela casa e vi aquele ambiente de absoluta confraternização dos integrantes do Novo Centrão, eu disse, nossa, a Dilma realmente está perdida. E o Ciro Nogueira me apareceu de bermuda de linho, um copo de cerveja na mão, rindo de canto a canto. Eu disse, ele não pode estar com tanta tranquilidade se houvesse o risco dele ter ingressado na barca errada. Então, o que é que ele me contou? Olha, no início de abril, o presidente me recebeu para um jantar, um jantar sem testemunhas. Mas, ele e ela, no Alvorada, me propôs que eu liderasse esse bloco. Então, eu agradeci muito a confiança, mas disse que eu não teria condições de garantir a unidade deste bloco se o Palácio do Planalto não fosse o avalista desta coalizão. Ele recusou a condição de fiador dessa aliança. Ele colocou a presidente Dilma para conversar com cada um dos outros dois integrantes do Novo Centrão, o Maurício Quintela e o Kassab. E assim fez a Dilma. Dois dias depois, lá estava o Maurício Quintela, num café da manhã com a presidente, também, tete a tete. E o Maurício Quintela estava despontando como uma liderança capaz de rivalizar com o Valdemar Costa Neto, aquele da tornozeleira, na unidade e na liderança do partido. E a Dilma assegurou para ele que tinha todo o interesse em manter a legenda unida. E acenou com a perspectiva de fortalecê-lo no comando do PR. Enquanto este jantar, esta confraternização gastronômica acontecia, tanto o Ciro Nogueira quanto o Maurício Quintela, eles mantinham reuniões paralelas com Dilma, com Temer, eles vêm a São Paulo para se reunir com Temer e com os líderes dos dois lados. E no PP estava acontecendo uma disputa dramática pelo comando da legenda no Congresso. Como eu já disse aqui, o PP era liderado a partir dessa coordenação do presidente com o líder do partido. E o líder do PP tinha perdido o cargo, que era o Eduardo da Fonte, um deputado do PP de Pernambuco. Eu não sei quem aqui acompanhou a votação do impeachment até o fim, mas foi um deputado que, em um determinado momento, chegou puxando um adolescente pela mão assim e quis fazer com que o menino votasse no lugar dele. E o nobre presidente da Câmara fez este favor para a República de impedir que isso acontecesse. Então, alguma coisa a gente deve ao Eduardo Cunha. E não deixou que esse menino votasse, mas depois eu vou chegar na história, porque é que essa criança teve um papel... Nossa, a gente fala... Por que esse menino teve um papel aí nessa história? Mas o Eduardo da Fonte, quando ele perdeu a liderança, ele foi para o lado do Temer. Ele começou a orbitar ali em torno da aliança do Temer, na perspectiva de o Temer devolver a ele a liderança do partido. E o Ciro Nogueira ficou monitorando os passos do Eduardo da Fonte com medo de o Temer, sendo bem-sucedido, ele perder a legenda para o Eduardo da Fonte. Então, ele ficou monitorando o Eduardo da Fonte, conversando ora com a Dilma, ora com o Temer, e eles iam medindo a temperatura do impeachment e vendo para que barco a coisa ia. Nesse meio tempo, aconteceu a divulgação do Grampo, da conversa do Lula e da Dilma. E a ida do Lula para a Casa Civil era um pouco a condição que eles viam da garantia de que este novo centrão teria uma coordenação política. Esse novo centrão teria uma coordenação política e teria o que depois a gente viria a saber, nesses exemplos recentes, confirmar, que era essa percepção que todo mundo tinha, que a Casa Civil, a coordenação política teria algum poder de negociação com a Lava Jato. Então, quando ficou claro, e o Janot usou a expressão do desvio de finalidade, ficou claro que o Lula não teria mais como voltar, não teria como ocupar a Casa Civil, a perspectiva deles no governo Dilma realmente murchou. Então, eles passaram a ver o Temer como uma possibilidade real. O máximo que eu consegui extrair nesse dia é quando perguntado sobre... O Temer é uma saída, porque ele tem mais condição de parar a Lava Jato? Então, eu não tive competência de tirar o que a gente ouviu naqueles grampos, mas o que eu ouvi no máximo foi o seguinte, olha, ele não tem inimigos no Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que a Dilma, que a gente sabe que tem pelo menos dois declarados, que é o Gilmar Mendes e o Toffoli. Então, eles confiavam que esse trânsito dele na Lava Jato facilitaria um pouco a condução e a fluidez das negociações em torno da continuação da operação. Então, no fim de semana seguinte a essas conversas, a esses converscotes gastronômicos, nove diretórios do PP abandonaram a Dilma, obviamente monitorados pelo Ciro Nogueira, pelo presidente do partido. E isso foi num domingo. Na terça-feira seguinte, o Maurício Quintela, na comissão do impeachment, da qual ele fazia parte, anunciou o seu rompimento com a posição oficial do partido. Então, o que foi muito interessante para mim foi perceber como o Ciro Nogueira usou. Um amigo de quem ele era muito próximo, são parlamentares da mesma geração. O Ciro Nogueira tem 48 anos, o Maurício Quintela tem 45, eles têm os mesmos gostos, têm a mesma origem, são netos, são filhos e netos de políticos, de oligarquias de Estado. Um é do Piauí, o Maurício Quintela é de Alagoas. Têm os mesmos gostos gastronômicos, gostam das mesmas viagens, viajam juntos, as mulheres são amigas. Então, o Ciro Nogueira usou o Maurício Quintela para guerrear contra o seu ex-líder que estava tentando tomar o controle da legenda de si. Então, o Maurício Quintela rompeu com a Dilma naquela comissão e despertou o terceiro integrante do Novo Centrão, o PSD a cair fora. No dia seguinte, eu estava com um dos vice-líderes do governo Dilma quando tocou o celular dele, e, infelizmente, eu tive a indescrição de ouvir a conversa que era com o líder do PSD na Câmara, possesso, porque estava vendo o jogo do PP e do PR, que já estava garantindo o seu lugar junto ao Temer, e o PSD ia ficar para trás. Então, ele estava possesso, como é que o governo tinha deixado os dois outros escaparem. E ele não ia ficar para trás. Naquele telefonema, ele praticamente estava anunciando que ele também ia cair fora. E o que foi curioso ali foi ver como... Porque a Dilma estava tentando construir essa base dela, como é que ela montou isso aí. Essa liderança era do Rio Grande do Norte, e ele era oposição a um dos grandes aliados do Temer, que é o Henrique Eduardo Alves, ministro da Dilma e ministro do Temer. Então, a Dilma foi atrás de lideranças que rivalizavam com aliados do Temer nos Estados. Então, ela tentou montar a base dela a partir desses rivais dos aliados do Temer. Então, esse era um. Ele tinha todo o interesse que a Dilma desse certo, porque a ele interessava detonar o aliado do Temer. E ele realmente demonstrou o desespero de isso não estar dando certo, mas ele não ia afundar junto com a Dilma. E depois daquele telefonema, ficou muito claro para o governo de que eles tendiam a perder a coisa. O Kassab foi o último dos três a anunciar. Ao final dessa tarde, eu fui para um restaurante no Lago Sul, encontrei Kassab comandando uma mesa onde tinha dois parlamentares, um empresário e um dos advogados mais badalados da Lava Jato. E ele estava com riso de canto a canto, porque ele disse o seguinte, olha, ele foi o último, ele entregou a carta dele de demissão. Ele teve uma conversa também com a Dilma, em que ele disse que, olha, presidente, eu não tenho mais o que fazer, realmente, eu não tenho mais como assegurar o partido ao seu lado. E ele me disse ali, olha, eu saí muito bem com a Dilma e fiquei muito bem com o Temer, porque eu fui leal aos dois. Ah, não, está bom, eu vou concluir. O impeachment selou a aliança desses três partidos. Se eles estavam aliados no apoio a Dilma, o impeachment selou também a aliança e a força deles junto ao governo Temer. Este novo centrão está na base dessa situação que a gente está vendo na Câmara, dessa indefinição em torno da conclusão. Eles são os garantidores do Valdir Maranhão e eles também estão de olho na cadeira do Renan Calheiros. Então, eles conseguiram preservar seu poder de barganha, eles conseguiram preservar sua força nesse governo. E eles também dão forte apoio ao que o professor Fernando Limongi chamou de o arquiteto do impeachment, que é o Eduardo Cunha. Então, eu acho que eu tinha outras historinhas, mas eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada. 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 Obrigada.